Pessoal, multiplicação de matrizes, matriz A com seus elementos A e J, B com seus elementos B e J. Só é possível multiplicar quando o número de colunas da primeira matriz foi igual ao número de linhas da segunda. Eu vou gerar uma matriz C, a matriz produto C. Como é que ela é gerada? A matriz com os elementos C e J. Ela é gerada com o produto da linha I e de A pela coluna J de B. Vamos ver o exemplo? Dois em um, quatro em dois, são três linhas e duas colunas. E aqui é duas linhas e duas colunas. Aqui é uma matriz quadrada. Então eu vou fazer o como? Aqui eu confio nisso o seguinte, duas colunas, duas linhas, é possível multiplicar. Vamos lá então agora multiplicar. Linha vezes a coluna, somando seus termos. Eu vou ter como resultado uma matriz três por dois. Vou colocar logo aqui o resultado. Três linhas, duas colunas. Vamos lá. Dois vezes dois, quatro. Mais um vezes menos um, vai dar menos um. Quatro menos um. Eu achei o primeiro termo da minha matriz. Três. Agora eu vou alterar a coluna. Dois vezes seis, doze. Mais um vezes zero, é zero. Doze mais zero, é doze. Agora eu vou alterar essa linha e essa coluna e começa tudo de novo. Quatro vezes dois, oito. Mais dois vezes menos dois, é menos dois. Oito menos dois, seis. Vou alterar essa coluna agora para fazer a segunda. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Mais dois vezes zero, nada. Vinte e quatro. É a soma. Agora vamos para a última linha dessa primeira. Vezes a primeira coluna. Três vezes seis. Desculpe. Três vezes dois, seis. Mais cinco vezes menos um, menos cinco. Seis menos cinco, um. E a última coluna. Três vezes seis, dezoito. Cinco vezes nada, nada. Dezoito mais nada, dezoito. Três linhas. E duas colunas. Está aí a multiplicação. E se eu querer o inverso? Olha o empecilho matemático. Duas colunas na primeira. Três linhas na segunda. Quando isso ocorre, não é possível multiplicar. Então, aqui, eu não posso multiplicar. Isso mostra que A vezes B não é igual a B vezes A. Não existe a propriedade comutativa na multiplicação de matrizes. Ok? Pessoal, fazendo a conta das matrizes, passo a passo. Dois vezes dois, mais um vezes menos um. Dois vezes seis, mais um vezes zero. Agora, a segunda linha. Quatro vezes dois, mais dois vezes menos dois. Menos um. Quatro vezes seis, mais dois vezes zero. Última linha aqui. Três vezes dois. Mais cinco vezes menos um. Última coluna agora. Três vezes seis. Mais cinco vezes zero. Quatro menos um. Três. Doze mais zero. Doze. Oito menos dois. Seis. Vinte e quatro. Mais zero. Vinte e quatro. Seis menos cinco. Provincial. Um. Dezoito mais zero. Dezoito. Três linhas. Duas colunas. Então, aí, a forma mais detalhada de fazer aquela multiplicação de matrizes que a gente fez agora. Ok? Pessoal, aqui nesse site calculadora de matrizes, estou resolvendo exatamente aquela matriz que nós fizemos no quadro. Dois, um, quatro, dois, três, cinco. Dois, um, quatro, dois, três, cinco. E aqui, a matriz B. Primeira linha, dois e seis. Segunda linha, menos um e zero. Então, vou pedir aqui para a multiplicação. E aqui, o resultado que nós encontramos, sendo que posso ver os detalhes da multiplicação, está vendo? Primeira linha com a primeira coluna, dois vezes dois, está vendo aqui? Mais um, vezes menos um. Então, está aqui a indicação. Aqui já temos a primeira linha, a segunda coluna. Dois vezes seis. Um vezes zero. Então, esse aqui deu três. Esse aqui, a soma e o produto deu doze. E aí, sucessivamente, pessoal. Então, o resultado final ficou uma matriz, três linhas, duas colunas. Três, doze na primeira linha. Seis, vinte e quatro na segunda. E um e dezoito na terceira linha. Tá bom? Aqui, usando a calculadora de matrizes. Pessoal, aqui usando o CILAB. Olha aqui no canto superior esquerdo da sua tela. O CILAB é um software que a gente pode rodar aplicativo ou rodar um script. No caso aqui, eu não montei nenhum script. Vou trabalhar com a área do console. Aqui é a palavra console no canto esquerdo, está vendo? Aqui também tem a versão do CILAB. Vou usar ele como uma calculadora de matrizes. Eu já coloquei aqui a matriz A. Olha como é que digita. Coloca colchete, dois, um, ponto e vírgula, os outros valores, ponto e vírgula, e finaliza. Olha a matriz A. A matriz B eu já coloquei também. E a matriz C seria o produto. Tá aí, como nós encontramos. Eu fiz também o produto de B vezes A. Olha o que ele disse. Inconsistência nas dimensões da linha e coluna. Então, aqui a gente mostrou um pouquinho também do cálculo matricial usando o CILAB. Ok, pessoal? Pessoal, aqui eu fiz um pequeno script daquele mesmo problema. Multiplicar a matriz A pela B, gerando a matriz C. Um bem pequeno script. Vou aqui, já fiz ele, já salvei. E vou agora aqui executar. Pronto. Ele me dá o resultado de imediato do produto de A vezes B. Se eu quiser construir aqui uma matriz D, como nós fizemos, fazendo exatamente o contrário. Vamos ver. E vamos pedir que ele passe o resultado de D. Rapidamente a gente vai executar e salvar. Pronto. Ele resolve o primeiro e não resolve o segundo. Vou até apagar aqui de novo para a gente ver. Ok? Resolveu o primeiro. E o segundo, ele está dizendo que é a inconsistência. Ok, pessoal? Logo, pessoal. Tchau.